Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Alfredo Supia. Seja bem-vindo, professor Alfredo. Obrigado pelo convite. O professor Alfredo Supia trabalha aqui no Instituto de Artes da Unicamp, professor, mas ele tem uma trajetória bastante original, porque tanto lidando com jornalismo, com cinema, vida acadêmica, estudou em diversos lugares, inclusive aqui na própria Universidade Estadual de Campinas, mas também atuou como pós-doc em outros lugares no Brasil, na USP, foi professor em Juiz de Fora e já há algum tempo é professor aqui da nossa Universidade Estadual de Campinas, atualmente coordena inclusive o programa de pós-graduação em multimeios da nossa universidade. É um estudioso do cinema, apaixonado do cinema, desde sempre, mas o tema da nossa conversa hoje é justamente sobre o ensino de cinema audiovisual no Brasil. Então eu gostaria de começar perguntando, professor Supia, o que é a particularidade dentro do âmbito da comunicação, dos multimeios, do cinema e do audiovisual? Bem, inicialmente é importante destacar que o cinema, ele é em sua natureza transdisciplinar, em certa medida, então o encaixe dentro da área de comunicação, ele ocorre, ele existe, mas também há uma interface muito grande com as artes, de maneira geral, social, então digamos que é uma área, um campo, o campo dos estudos de cinema e mesmo da realização cinematográfica, um campo multidisciplinar, desde os seus primórdios, se a gente olhar para trás na história do cinema, ele nasce justamente de uma conjunção de interesses e de profissionais, de pesquisadores de diferentes áreas. É, porque tem a parte, por exemplo, o roteiro, então é literário, quer dizer, é uma escrita, aí você tem figurino, quer dizer, tem uma série de... Sim, e o desenvolvimento da própria tecnologia precisou capitalizar sobre conhecimentos diferenciados, não só de arte, de artes dramáticas, por exemplo, de literatura, mas também de ótica, também de ciências aplicadas, né, então... Tem um lado tecnológico, que também não pode ser deixado de lado. E no caso, a questão do audiovisual, como que se encaixa nisso? É, atualmente se fala muito em cinema e audiovisual, eu sinceramente utilizo essa terminologia, mas não sei até quando ela vai se sustentar, ela é objeto de alguns questionamentos, mas, a rigor, o audiovisual veio se somar aí ao cinema por conta de uma questão histórica, porque, na virada do século XIX para o XX, a tecnologia de imagem em movimento que se consolida é a do cinema, né, é, baseado numa tecnologia que envolvia fotografias animadas, né, imagem em movimento baseada no suporte fotográfico. Não era e, posteriormente, também nunca foi a única e exclusiva tecnologia de imagem em movimento. Havia desenvolvimentos contemporâneos, né, à ascensão do cinema, envolvendo, por exemplo, tecnologia de imagem eletrônica. No entanto, com o período das guerras na Europa, etc., houve uma certa paralisação dos avanços dessas outras tecnologias de imagem em movimento e o cinema, logo após a Primeira Guerra Mundial, ele já estava razoavelmente estável, enquanto tecnologia predominante da imagem em movimento, pelo menos nos países mais desenvolvidos ou em fase de industrialização. Então, a gente usa o audiovisual hoje porque é impossível negar, depois do advento da televisão, da imagem eletrônica, né, e depois dos seus refinamentos, como o vídeo, e hoje em dia, inclusive, com a imagem digital, o audiovisual vem aí para expandir o campo do cinema, que a gente poderia se referir simplesmente como cinema expandido, né. No meu entendimento, basta falar cinema, porque cinema remete à imagem em movimento. Porque aí não ficaremos restritos a diferenças de tecnologia, né. Sim, eu acho que o cinema é uma linguagem de imagem em movimento, que ganhou esse nome, mas poderia eventualmente ter recebido outro, e ela é disseminada em diferentes suportes e plataformas. Só que até para tentar ser mais didático, eu uso o termo cinema e audiovisual no sentido de nunca excluir televisão, vídeo, mídias digitais, etc. E como que o professor analisa a questão do ensino propriamente? Porque existe um fórum brasileiro do ensino de cinema e audiovisual, né, quer dizer, existe toda uma preocupação com levar isso ao estudante. Como que o professor encara isso? É, eu encaro com bastante cuidado e atenção, porque, a meu ver, o ensino de cinema e audiovisual é uma atividade estratégica no campo da educação e no campo da cultura de um país de maneira geral. Por conta até um pouco dessa história que a gente falou, do virado do século XIX para o XX, essa consolidação, disseminação, depois consolidação dessas tecnologias de imagem em movimento, levaram a uma coisa que a gente poderia chamar aí, grosso modo, da necessidade de um letramento audiovisual, né, porque, afinal de contas, uma quantidade imensa de informações nos chega por meio de imagens em movimento. Então, isso gera um mercado, que gera necessidade, demanda uma mão de obra qualificada, mas também, por outro lado, traz à reboque a necessidade de ter um espectador crítico, né. Historicamente, o cinema foi tratado, em muitas ocasiões, como estratégia, estratégia, inclusive, de Estado, em termos de propaganda, de mobilização das massas, é só a gente se voltar aí para a Segunda Guerra Mundial, isso é muito claro, né, Estados Unidos, Alemanha, cinema usado intensamente... União Soviética também, aqueles filmes patrióticos. Grã-Bretanha, exatamente, politicamente na União Soviética usados intensamente no esforço de doutrinação ideológica, de mobilização, mas, antes disso, mesmo, anos 30, e mesmo anteriormente, já utilizado também como um instrumento educativo, né, como uma farreamenta voltada para a educação. De maneira que eu acho que é estratégico ainda hoje. ele é um, enquanto mercado, enquanto indústria, não pode ser desprezado, ele tem uma importância muito grande em alguns países, né, economicamente, no Brasil nem tanto, porém não é desprezível. E tem o seu papel aí estratégico em termos de valorização da cultura, né, e... Nesse aspecto, como que o professor encara essa... Bom, o Brasil passou por uma série de fases em termos de cinema, quer dizer, o cinema anterior a 64, que, digamos, primeiro a chanchada, depois o cinema novo, depois a Embrafilme, que eu acho que marcou um período grande. Mas, mais recentemente, para nos aproximarmos do dia de hoje, né, É, do contemporâneo. Do contemporâneo, nós temos um incentivo, tanto no cinema, quanto no audiovisual, e nas televisões, televisões, eu digo a cabo, tudo isso, é uma legislação que procura introduzir a produção nacional, por uma questão, como disse o professor, estratégica, no sentido de que as pessoas tenham acesso à cultura brasileira também. Quer dizer, é lógico, os filmes estrangeiros, tudo isso, sem restrições, mas, ao mesmo tempo, que as pessoas se encontrem também nesse filme. Na imagem em movimento. Na imagem em movimento. Então, mas aí a pergunta que eu vejo é como que fica, na sua opinião, a questão dos grandes produções, produções voltadas para o grande público, e muitas vezes bem, digamos assim, comédias e produtos, digamos, sem grande preocupação, crítica. E, por outro lado, evidentemente, a tradição, que é muito forte no Brasil, de cinema, tanto do ficção quanto do documentário, muito mais engajado, refletindo a crítica social. Como que o professor vê isso? É, eu acredito que tudo é necessário, assim, no sentido de se sedimentar uma indústria do audiovisual no Brasil, que é uma questão que eu mesmo já coloquei a colegas pesquisadores, alguns concordam com a existência de uma indústria audiovisual do cinema, e do audiovisual, certamente, há uma indústria, né? Mas, digamos, uma indústria do cinema no Brasil, se ela existe, se não existe, a maioria tende a concordar que exista. O fato é que essa questão de valoração dos produtos, ou diferenciação do que seria mais trivial, daquilo que seria mais produtivo ou artisticamente valioso, eu acho que ela advém também das condições infraestruturais que são oferecidas, ou seja, é preciso ter uma massa crítica, né, razoável para que consigamos bons filmes e também formar bons cineastas. O que acontece que, num país como o Brasil, que é um país grande, que tem uma população grande, é que, de fato, o cinema acaba sendo sub-representado, ou sub-menos visível do que se gostaria, por conta de uma escassez de salas de cinema, em termos de relação habitante por sala de cinema, por conta de problemas infraestruturais, econômicos, que eu acho que fragilizam a indústria do cinema nacional, mas que também não são problemas específicos da indústria do cinema nacional, são problemas econômicos do país como um todo, de vários setores. Então, o Brasil tem suas precariedades infraestruturais em diversos setores e o cinema acaba sendo uma delas. Daí o fato de tantas iniciativas pós-Embrafilme, né, quer dizer, período da retomada aí até hoje, de meados de 93, 94, 95, até o cinema contemporâneo brasileiro, ele está tão dependente, né, para o bem e para o mal, de leis de incentivo fiscais, ou seja, a nossa produção, ela é amparada, ela é subsidiada, de certa maneira, pelo dinheiro público. O que não é nenhuma aberração, tendo em vista o exame de cinematografias, por exemplo, europeias e de outras regiões do globo. Ou seja, não é nenhuma aberração ter isso. Existe esse tipo de iniciativa, ela é necessária em termos de proteger e fortificar a indústria nacional, né, e de fato, não temos aqui uma indústria do cinema comparável a algumas indústrias muito possantes, que seriam a indústria hollywoodiana, né, convém distinguir cinema americano de cinema hollywoodiano, porque também existe o cinema americano pobre, né, e a indústria, talvez, indiana também. A indiana que é. É. De maneira que, daí, o fato de eu achar que o ensino de cinema no Brasil continua sendo um ponto estratégico em termos de educação. E eu acho que isso foi percebido ao longo dos últimos anos, de maneira que houve uma expansão de oferta de cursos de cinema e audiovisual. Eu testemunhei isso porque eu comecei a minha docência mais intensa, né, a partir de 2007. E de 2007 para cá, houve a criação de um número razoável de cursos de cinema e audiovisual no Brasil, em diversos estados, Paraíba, Minas Gerais, aqui mesmo São Paulo, Paraná, etc. Também com, eu acho que isso tem a ver com o fato de se incentivar a produção local. A descentralização. A descentralização. Para que também os estados se encontrassem nas TVs a cabo. Sim, claro. E também no sentido de formar a mão de obra qualificada, né, e, porque afinal de contas, com a chegada da TV a cabo, que não é exatamente nova, né, mas com as, digamos assim, as derivações que nós temos hoje, como televisão digital, que é on-demand, desse tipo de coisa, séries, webséries, etc., né, gerou-se realmente um mercado que não é nada desprezível. E é necessária uma formação, né, é bem-vinda uma formação. Olha, professor Alfredo Supi, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque é um tema fascinante esse do cinema, né. O cinema brasileiro, assim, desde o seu início, com altos e baixos, mas sempre chamando muita atenção e a produção audiovisual brasileira que se destaca no mundo todo. Então, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa hoje. Obrigado, professor. Será que eu posso colocar só duas informações? Uma é o fato de que, do ponto de vista do ensino de cinema e audiovisual, esse ano, de 20 a 23 de outubro, nós organizamos aqui no Instituto de Atos o Encontro da Socine, o 19º Encontro da Socine, que é a Sociedade Brasileira para os Estudos de Cinema e Audiovisual, o maior evento da América do Sul, que reuniu, então, alunos, professores e pesquisadores de cinema de todo o Brasil e de algumas partes do mundo. Um evento grande, muito bem sucedido. Outro ponto que eu acho importante destacar também é que nós somos muito engajados com essa questão do ensino de cinema e audiovisual no Brasil, a ponto de que o nosso programa de pós-graduação em multimeios é o segundo, juntamente com a ECA USP, filiado ao CILECT, que é o Centro Internacional de Ligação das Escolas de Cinema e Televisão, que é um centro criado em Cannes em 1954 e que reúne todas as escolas de cinema e audiovisual do mundo inteiro que são filiadas, obviamente. Aqui no Brasil somente a Unicamp e a USP são filiadas, a Unicamp por meio do nosso programa de pós-graduação em multimeios. E é uma sociedade, o CILECT, que se reúne anualmente com seminários, é uma grande conferência na qual há trocas de experiências a respeito do ensino de cinema e audiovisual no mundo. Então é uma entidade, digamos, temos a FURCINE, que é o Fórum Nacional, e acima da FURCINE o CILECT, com esse papel mais global. Olha, professor Alfredo, com essas palavras suas, eu acho que o nosso público sai, inclusive, com essa expectativa positiva do que temos feito. Então agradeço muito, mais uma vez, a sua participação no programa. E eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteiras estão disponíveis no site da RTV Unicamp, também no canal YouTube da RTV Unicamp. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras. Legenda Adriana Zanotto